Gente, e pra onde a gente vai agora? No meu aniversário Vamos começar o vlog do aniversário do Pietro 9 aninhos, certo? Vai ser num playzinho que a gente vai agora Aí vocês vão ver como é que vai ser todo o processo, tá bom? Vem com a gente Muita felicidade, muitos anos de vida Para quem não gostei, vai ser a data de vida Muita felicidade, muitos anos 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 de vida O que é isso? O que é isso? Você vai comer pizza? Você vai comer pizza? Vai? Diz vai Diz vai Como é amor? Primeiro eu lancha Depois eu vou brincar Porque a pizza vai estar o que? Se eu for primeiro brincar Depois eu lanchar A pizza já vai estar demorada Não é comida Mas já está comida O Pablo come tudo E aí E aí E aí E aí E aí Esse dia do segote Eu estava ligando para você Nesse instante Eu estava ligando para você Você não atendeu não? Você não atendeu não? Vem, você disse que é? E aí E aí A plaquinha A plaquinha Que coisa linda 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 Bom dia Que coisa linda oi a velha mãe Ai, meu Deus, eu tô ficando chocando a ele, mãe, esqueci, ó E aí, tomei É, tomou Espera aí Espera aí Vai lá amor, vai Olha, quem tá ali, ó Isadora, olha Tá vendo, Isadora? Dá um cheiro nela, um cheiro Beijo nela, beijo Beijo, mwah, vai Beija, Isadora, beija Beijo, Isadora, ele beija Beijo, beijo, beijo Ixi, meu Deus Ela que deu nele Beijo, beijo, beijo Aqui, aqui, Isadora, aqui, vai Aqui, pega ele, Isadora Ele só quer subir assim Ele só por aqui Ixi, vai Vai, ele foi lá falar com o pessoal Escorrega pra mamãe lá também Escorrega Vai, vai Aaaaaaahhh Aaaaaaah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.